Vai duro, vai duro Epa, porque parou Porque tempo a tempo Bem antes do tempo Sem ter tempo mudou o meu caminho Eu li-me com quem eu não amo Mesmo junto me sinto sozinho E agora só resta o lamento De não ter se encontrado antes Nós estamos em lar e cerrado Padecendo por ser um amante Não adianta passar o destino Com alguém que a gente não ama Quando em casa a cama é fria Procuramos caro em outra cama Nós sabemos que estamos errados Mas o que poderemos fazer Sem você não é vida É sem eu você não quer viver Não importa o que você fala de nós Nós amamos Se amar não é crime Se o nosso amor é pecado Nosso amor é um pedaço do pimento Não adianta forçar o destino Com alguém que a gente não ama Fora de casa a cama é fria Procuramos calor em outra cama Olha meu sertão